Olá, sou o Felipe e trabalho junto à SORG Nacional na manutenção da Rede PT Brasil. Vamos publicar tutoriais dos usos dos sistemas da Rede PT e suas alterações. Nosso objetivo com este vídeo é orientar os usuários do SISFIL sobre as funções. Vamos falar hoje sobre painel de controle. Vejamos como é. Ao acessar o sistema de filiados, você verá na tela inicial o painel de controle que traz os seguintes elementos. À direita, o SISFIL apresenta os seguintes atalhos. Voltar à página inicial, alternar diretórios somente para os usuários que gerenciam mais de um diretório, visitar diretórios, pesquisar dados de filiados, baixar manual e sair do sistema de filiados. À esquerda está o filiômetro, um contador online do total de filiados em todo o Brasil. A cada filiação realizada, este número é atualizado. Logo abaixo está disponível a data e hora local. Abaixo do filiômetro, vem o menu principal, onde você vai selecionar a ação que quer executar. No centro da tela, no primeiro quadrante, você pode ver a situação atual de seu diretório com o número de filiados, o número de eleitores, o índice de filiação, número de filiados por mil eleitores e o número de pedidos em análise. Na segunda coluna deste quadrante, é feita a comparação dos índices de filiação do município com o índice nacional e estadual. O farol fica vermelho caso esteja abaixo da média, amarelo se estiver em torno da média ou verde se estiver acima da média. No segundo quadrante, há um resumo do mês anterior com a evolução da filiação e desfiliação, os pedidos de filiação não aprovados e as transferências no mês. O sistema muda a cor do índice quando estiver excesso de filiação ou desfiliação. O terceiro quadrante apresenta um gráfico com a evolução da filiação nos últimos 12 meses. Clicando no gráfico, será aberta uma tabela com evolução mês a mês disponível para impressão ou exportação. No quarto quadrante, você vê a organização do PT, em nível nacional, o número de diretórios municipais, comissões provisórias, PTs não organizados e núcleos do exterior. Clicando no mapa, você acessa o cadastro de diretórios dirigentes. Pode visitar os diretórios de todo o Brasil e ver seus filiados, a composição da executiva, endereços e telefones. Espero ter ajudado. Qualquer problema, contate a SORG do seu estado. Obrigado. Até a próxima.